Opa, tudo bom? Mas se não tiver, meu amigo, já sabe, né? Que era só vai ficar agora, porque o game que retorna pro canal, olha só, Rogue Genesia, vamos conferir a sua nova atualização. Eu já dei uma conferidinha aqui antes pra saber das novidades e te contar aqui em primeira mão, né? Pra começar a nova jornada aqui. Pra começo de conversa, temos aqui agora mais avatares pra selecionar. Esses aqui eu acho que não estão disponíveis ainda porque eu não zerei alguma coisa, eu não sei. Ou porque eu não completei os mapas, eu não sei como é que pega eles por enquanto, tá? Mas aqui do lado temos o Ladino e temos o Cavaleiro. O Ladino é um cara que vai dar dano crítico e ele é rápido, né? Então vamos pegar ele porque a gente não jogou com ele ainda. E aqui temos talentos, eu comecei upando aqui já a lâmina de vento. Eu dei uma upadia bem, tá vendo? Ela tá nível 8.4 de XP ali, né? Foi bem básico, só pra pegar mesmo o feeling do jogo. Eu vou com ela aqui e aqui embaixo temos a Pedra do Vento, né? Que aumenta a taxa de obtenção das cartas do tipo vento em 5%. E aumenta a minha velocidade em 1%, porém eu não gostei muito dela. Vou pegar esse selo do Corrupto aqui, eu vou testar que aumenta a chance de obtenção de cartas corruptas e ascendentes em 100%, tá? Pra testar isso aqui, eu não sei o que é a carta corrupta e ascendente. Vamos começar a nossa nova jornada e simbora, né? Já pro ladinho aqui. Dá um pau nos Nilbas. Upei. Temos aqui a varinha mágica, temos o Enferrujar. Olha a perfuração de defesa base. Isso aqui é novo, né? Isso aqui também, esses negocinhos aqui do ladinho. Mitigação de dano e velocidade. Vamos pegar, né? Não sei como é que funciona direito aqueles símbolos ali, mas... Análise, 30% de chance crítico. Sempre bom. Vamos pegar uma chance crítico pro nosso ladinho. Acho que é isso que ele precisa, afinal de contas, né? Mais uma upada. Bora pegar aqui 40% de chance de crítico. Daqui a pouco eu tô com 100, tá? Antes, geralmente, não vinha essas cartas desse jeito, né? Agora tá vindo umas cartinhas bem mais consistentes, assim. Não sei se funcionava assim antes, porque eu pegava tanto dano crítico e parecia que nunca procava os críticos, cara. Agora tá, pelo menos, tá no grau, né? Eu tenho aqui uma shuriken. Olha, isso aqui é bom. Vamos pegar uma shurikenzinha. Mais uma upada. Olha só, mãos leves, hein? 133% de velocidade de ataque, mas diminuiu meu multiplicador de dano, né? Ah, mano, acho que dá pra compensar uma velocidade de ataque pelo multiplicador de dano. Depois a gente vai pegando, ó. Tem um negócio ali pra gente chupar XP. Tá acabando. Já faz, eu já vou vincar, já vou pegar meu chupador XP aqui. Uma lente, aumenta a nossa chance crítica. Sempre bom. Por enquanto, é isso. Vamos passar pra próxima fase. Ou seleção de cartas. Vamos pegar nossa lâmina do vento. Bora pra próxima fase. Eu diria que eu fiz um progresso bacanudo ali. Peguei level 6 ali, tá bom. Mais uma velha upada. Olha só, chance de crítico. Oh, eu tô gritando bastante, tá? Tô gostando desse cara até agora. Tá gritando 3 de dano? 2? Mas pelo menos tá gritando. Daqui a pouco eu vou começar a investir em dano. Acho que vai ficar bem melhor. Tá boa a fase aqui. Deixa eu pegar nosso dinheirinho. Meu Deus. Ah, mano, eu troquei dinheiro pro XP, né? Mas fazer o quê? Seleção de cartas. Tem a churiquinha aqui. Olha, isso aqui dá multiplicador de dano. Vai pra 88%. Diminui minha vida máxima e diminui minha regeneração. Mas eu quero, tá? Vou aumentar meu multiplicador de dano porque eu acho que vai ser bom. Vamos descer aqui porque eu quero pegar aquele baú. Upamos de novo. Análise. Ah, 55% de chance de crítico. Sempre bom. Mais o up. Olha só, 170 de dano crítico, tá? Aumenta em 10% o nosso dano crítico. Vamos começar. É o que eu tô falando, né? Eu vou começar a aumentar meu dano porque quando eu chegar no boss... Nossa, eu vou sumir com ele que ele não vai saber nem o que aconteceu, coitado. Olha, multiplicador de dano aqui. Vai pra 92% esse aço damasco. É só diminuir meu dano, eu acho, porque eu peguei aquele negócio de velocidade de ataque, né? Certeza. Beleza, encerrando a fase aqui. Agora vamos pegar nosso ouro e nossas cartas. Deixa eu dar uma olhadinha. Shuriken. Olha, mitigação de dano, mas só que dá mais velocidade. Não, bora pegar a Shuriken aqui. Próxima fase. E daqui a gente já vai pegar esse bauzeira. XP. Ouro. Seleção de cartas. Impenetrável. Olha só, multiplicador de defesa e da mitigação de dano. Isso aqui é bom. Isso aqui também aumenta nosso dano base e aumenta nossa perfuração. Bom. Um cinturão amaldiçoado. Regenera 1.5% de sua vida máxima por segundo, só que dá menos 50% de vida máxima. Cara, eu vou pegar. Eu sou louco, beleza? Vambora. Vamos fazer a bíblia amaldiçoada aqui, tá? Daqui a gente já desce pra cá. Mano, vai dar muito ruim isso aqui. Shuriken. Tá bom. Olha, agora ficam dois aqui. Antes não ficava, né? Quantos eu tinha que pegar. Eu ficava, eu nunca reparei, né? Multiplicador de dano. Análise. 65% de crítico. E vambora. É aqui que fica louco. Olha só. Tô te falando, mano. Tem até uma conquista na boa ali. Mano, como é que tá a minha vida? Olha o tanto de dano que eu tô dando. Isso aqui dá dano base. Bom. Velocidade de ataque. Bora pegar a velocidade de ataque, né? Sempre bom. Vamos ver como é que eu derreto esse boss. Meu Deus, eu não tô derretendo boss. Nossa, eu não tô derretendo boss e eu tô morrendo muito rápido, inclusive. Ainda bem que tá uma caixa de frango aqui. Eu não sei se foi uma boa ideia, tá? Ataque rápido e a sucessão na direção apontada. Bom, vou pegar esse negócio. Rápido e a sucessão na direção apontada. Mas o boss não tá morrendo não, velho. O Anel de Fogo. Olha só a causa daniária. Essa arma não irá realizar danos críticos, tá bom? 5 pontos de dano, 1.5 tá, tá. Olha, é só ela que não vai realizar danos críticos, né? Vou pegar. Agora o Mugroth, pega tudo aí, velho. Regeneração de vida. Vamos focar na regeneração de vida, né? Mas de nada vai adiantar. Só tomar hit kill, eu acho, né? Ponta fiada. Dano base. Só que tem uma lâmina do vento aqui pra gente pegar e dar aquela upada. Daqui eu vou descer pra cá porque tem um boss ali que eu quero enfrentar ele, eu quero tentar matar, tá? O que é isso aqui? Investimento do lojista. Durante a sua jornada, você encontra o lojista fora da sua loja. Ele se aproxima e felizmente te pergunta se poderia investir na loja dele. Atualmente você investiu zero de ouro. Calma, calma aí, meu brother. Você quer que eu invista na sua loja por quê? É o que isso aqui é? Bolsa de valores? O que é isso que tá acontecendo? Ah, mano, sei lá, eu vou investir 1k de ouro, né? Logista aproxima sua mão pra pegar as moedas. Ele se cala, vira-se de costas e volta com a sua contribuição. Com 1k de ouro investidos, aumentando o total contribuído para 1k de ouro. O desconto permanece na loja, agora é 3%. Desconto permanente na loja, agora é de 3%. Ah, tá bom, né? Interessante, eu investi dinheiro e aí eu ganho desconto, tá? Isso aqui é uma loja? Na pele de sangue, dando base, aumenta. Ó, tem a lente aqui também, tá? Vamos pegar essa lente, porque eu gosto dela. E só, né? Porque acabou o meu dinheiro, porque eu investi no lojista. Aqui a gente vai pra esse boss aqui, seja lá o que for isso. Tomara que eu não morra, por favor. É, o negócio aqui eu acho que é não deixar esses caras chegarem muito perto de mim e não me bater, né? Eu tenho tempo pra matar esse boss, se eu não me engano. Dá muito, né? Assim, destrua a elite. Se eu ficar pertinho dele aqui e correndo devagarzinho, igual eu tô... Ó, velocidade de ataque, hein? Isso aqui é heróico, né? É, diminui a velocidade do projétil e diminui a minha velocidade também, pô. Aumenta o meu multiplicador de vida máxima. Vai pra 95%. Eu quero. Claro que eu quero isso, mano. Ô pai. Mais um up. Olha só, atira no inimigo com mais vida. Doze de dano. Olha isso. Uma besta heróica. Ah, curti. Ó, eu tô uma árvore na minha frente, irmão. Não tô conseguindo ver. É, o boss foi, né? Upamos de novo. Temos aqui o pique. Vamos pegar. Eu queria muito achar um chupador aqui. Olha, outra besta. Tá. Não, eu tô upando muito. Olha, shuriken. Vamos pegar também. Ô, meu Deus. Eu tô upando, mas a que custo? Ah, shuriken, pedra de afiação vai aumentar nosso dano base. Não, bora pegar a shuriken. Cara, os limbo não estão nem chegando perto, coitados. Ah, multiplicador de dano. Sempre bom. Ah, aqui a gente chupa nosso anel de fogo. Cara, eu upei muito aqui. Eu gostei, tá? Gostei dessa vida pro boss. Curti. Ouro, seleção de cartas. Temos a luxúria. Sofrer dano, aumenta sua regeneração de vida em 25% por 25 segundos. Bom, vamos pegar essa luxúria aqui. Daqui a gente vai pro próximo boss. Tem que destruir o Elite, né? Meu papai... Eu vou morrer. Eu vou. Eu fui. Eu fui. Cara, mas pera, eu morri? Mano, eu tomei hit kill. Eu tomei hit kill. Eu tomei hit kill do boss. O que aconteceu, cara? O que que aconteceu? Beleza, né? Ah, serviu pro aprendizado aqui, pelo menos, que não vou mais reduzir minha vida máxima. Eu sabia que eu tomei hit kill, cara. Eu não sei por que que eu insisti em fazer isso. Beleza, mas eu não desisto, tá? Vambora, vambora. Dá pra fazer outro run nesse vídeo aqui ainda. Dessa vez eu comecei com Shuriken e peguei um perk que a cada 25 níveis eu ganho uma carta heróica, tá? Já começamos com o pano, bando e todas as cartas relacionadas ao crítico. Jamais pegarei isso. Vida máxima e defesa base, tá? Dessa vez, mano, nossa, eu não vou mais subestimar. Não vou mais, beleza. Upamos de novo. Temos aqui a pedra de afiação que aumenta nosso dano base. Vambora pegar. Mais up. Bora pegar esse Shuriken aqui. Aumentar o dano dele, né? Ahn... Ácido damasco, multiplicador de dano. Sempre bom esse negócio. Olha, vamos pegar esse inércio. Aumenta o tamanho do projete. Dá mais empurrão também, é bom. Tá, mais upzinho. Olha, vida útil do projete é bom. Mas esse aqui, vida máxima base, acho que é melhor, né? Beleza, acabou aqui. Você deve estar percebendo o meu cagaço, né? Eu tô pegando só coisa de vida de tanque e vou fazer um dano tanque. Beleza? Seleção de cartas, celeridade, velocidade de ataque. Tem um cutelo aqui também. Mas eu vou pegar esse daqui de dano crítico. Aumenta nosso dano crítico porque, como vimos na run passada, esse cara clica bem, né? Então curti. Fogueira. Está ficando escuro lá fora. Você se senta próximo à fogueira e decide o que vai fazer antes de voltar ao combate. Descanse e cure para se preparar para as próximas batalhas. Foque em revigorar sua alma. Não, vamos meditar, né, cara? Você fecha os seus olhos e lentamente reforça sua alma. E você sente que um dos seus poderes ficou mais forte. A pedra de afiação aumentou de nível. Ha, isso. Não preciso me curar, mano. Vamos vir para cá daqui. A gente já pega aquele interrogations que está ali. Upamos. Kunai. Arremesse várias kunais ao seu redor. Bom, gostei. Ó, eu estou fazendo a build com ninja, né? Kunai para lá e para cá, velho. Ó, tem esse vazio aqui. Eu acabei de dar mais uma upada. Vamos pegar que aumenta a nossa área de coleta. Esse daqui aumenta o nosso dano base e a nossa perfuração. Só que diminui a minha regeneração de vida, né? Lá vai eu, ó. Só que quem precisa de regeneração de vida quando você não perde vida? Ha, acompanhamos, né? Mais uma upada. Vamos pegar esse arco aqui. Curti ele. Eu curto esse arquinho. Ele atira no inimigo mais próximo. Ouro, seleção de cartas. Vamos pegar a nossa lente para aumentar o nosso dano, nossa chance crítica. Daqui eu já vou para essa interrogação. À direita do seu caminho, você vê um casebre com um jovem esculpindo uma nova estatueta. Ele é a cena que ele ofereceu em uma de suas estatuetas. Você pega a estatueta do deus Luna, do deus Jaal, Logan. Bora pegar Logan, né? Wolverine é sempre bom, né, mano? Você agradece ao jovem escultor e decide levar a estatueta do deus do metal. A estatueta irá ajudá-lo a aumentar o seu atributo multitarefa durante as jornadas. Cartas do tipo metal são 100% propensas a aparecer, tá bom. Isso aqui é loja, né? Ah, não deveria ter nessa loja, mano. Eu não tenho nada para fazer. Pela de ferro? Tem a defesa base ali, né? Não vou... Quero não, tá? Quero não, quero não, quero não. Daqui eu já vou descer para cá e daqui eu depois vou pegar aquele baú ali, tá? De novo. Bora investir um carro de ouro na loja do cara? Eu já li isso aqui e você já sabe o que é, né? Daqui eu venho aqui e depois eu vou para ali. Um projeto adicional, só que menos um de defesa base, mano. Aí é oce, hein? Não, bora aumentar o nosso dano base. Esse negócio de diminuir minha defesa não dá certo não, tá? Mais um pizinho, ó, dano crítico. Vamos pegar. Mais dano crítico, bora pegar de novo. Aqui a gente já pega um fator de cura para regenerar a nossa vida, porque você está vendo aqui o cotone de base. Apesar de eu estar com uma defesa alta, né? Meu pai, eu vou muito morrer aqui. Eu acho que uma vida máxima base aqui. É bom, é bom, é bom a gente pegar a vidazinha. Estou sentindo falta das lentes para me dar crítico. Olha só, 200% de dano crítico. Sempre bom, né? Olha, esse aqui já dá um multiplicador de dano, ira divina. Então, já vamos começar a aumentar nosso dano crítico daqui a pouquinho. Olha, perfuração de projétil é bom. Vai começar a passar... Olha isso, olha. Eu só vou pegar aquele perfuração de projétil, vocês viram o estrago que eu fiz ali? Ih, multiplicador de vida máxima. Cara, eu vou fazer um rogue, tanque. Bora pegar um arquinho aqui. Olha, estou pegando muito XP. Leitor ávido, olha, multiplica a experiência. Só que diminui minha área de coleta. Não dá nada, velho. Vamos pegar esse negócio aqui, eu curto. Multiplicador de experiência, sempre bom. Ouro, seleção de cartas. Bora pegar o arco de novo. Próxima fase. Daqui eu já vou pro baú. Experiência, ouro, seleção de cartas. Aqui veio... Olha, esse perfuração é bom. Agora a gente pega, né? Vamos pegar. Anel de giga ao mexe. Cartas d'alma de raridade corrupta e normal. São 75% menos propensas. Nossa, bom, hein? Bom, bom, bom esse negócio. Daqui, vamos pra esse cara aqui, pro boss, né? Olha, besta de novo. Hum... Ah, leva 25, né? Essa besta aqui é boa, cara. Eu vou pegar. Peguei a besta de novo. Peguei a besta de novo. Agora sim. Agora eu aumento a minha velocidade de ataque. Eita. Fractal, projetem-se e dividem em três projetos menores. Bom pra caramba. É isso. É isso. Mais um up. A gente pega essa besta de novo. Essa besta dá dano, hein? Olha só isso. Eu vou limpando tudo. Eu não vou passando. Nem tanto, né? Mas eu vou limpando. O boss tá quase indo de base e foi. Daqui a gente pega... Meta sua defesa base em dois por três segundos eu sofrer dano. Eu quero esse negócio. Agora a gente pode pegar esse desajeitado aqui. Não um projeto adicional, mas diminuiu nossa defesa. Só que como eu acabei de pegar aquela bênção, vai compensar, tá? E aqui eu pego o arco de novo. Eu tô upando igual um louco de novo, né? Você sabe o que vai acontecer, né? Olha a lente. Sempre bom. Mano, se eu não passar agora... Na moral, esse jogo tá me roubando, tá? Não é possível. Kunai. É isso. É isso. É isso. Ouro, seleção de cartas. Sofrer dano, aumenta a nossa regeneração de vida. Sempre bom. Daqui eu vou pegar e vou pra cá. Vamos pegar XP, ouro, seleção de cartas. Vou pegar a besta de novo. Pérola do monge, aumenta a quantidade de inimigos em 20%. Reduz a vida dos inimigos em 20%. Sempre bom. E vambora. Mano, por que que eu fiz isso, cara? Bora pra interrogação aqui, que eu acho que é uma boa. Ó, temos aqui uma celeridade pra pegar a velocidade de ataque, ó. Acabou o meu dinheiro. Próxima fase. Vambora. Aqui tem um baúzinho pra pegar. XP, ouro, seleção de cartas. Olha, multiplicador de dano, hein? Bom em esse negócio. Manda o trapaceiro. Agora você pode escolher entre quatro cartas d'alma. Olha, interessantíssimo. Só tem essa interrogação pra ir. Um bando de inimigos está próximo e um grupo de aldeões estão numa enrascada. O que você vai fazer? Ignore-os e continue sua jornada. Você tem coisas mais importantes pra fazer. Lute contra o bando e salve os aldeões. Você vai receber dano, mas afinal você é um herói. Mate-os e roube seus pertences. Quem liga pra aldeões? Pega os recursos deles e fique mais forte pra perigosa missão que eu aguardo. É algo para os ajudarem. Dar uma carta d'alma não é muito. Eu não tô maluco de fazer isso aqui, velho? Mano, eu vou lutar contra eles, tá? Eu vou receber dano. Vambora. Saca sua recompensa. 4k de XP. Quanto de dano eu recebi? Pior que tem esse 3 aqui e tem esse aqui, né? Eu não sei o que eu posso fazer. Eu vou no 3, tá? Eu vou no... Se eu morrer de novo eu vou ficar muito revoltado. 5, tá. Temos 5 níveis e um sonho. Arco. Perfuração de projétil. Mitigação de dano. Tá bom. Análise. Pra aumentar o nosso crítico. Fator de cura pra regenerar a vida. Cara, não tinha levado dano? Nossa, olha isso. Meu Deus, que satisfatório. Por favor, não chegue perto. Velocidade de ataque. Meu Deus, eu tô com muito medo de morrer. Não sei o que tá acontecendo. Chance de crítico. E que isso, tartaruga? Bane a carta desajeitado. Dá regeneração de vida, da defesa base, da multiplicador de defesa. Diminui minha velocidade de movimento e diminui minha velocidade de ataque. Não quero esse negócio não, velho. Bora pegar o Inésio aqui, né? Aumenta o nosso tamanho do projétil. Análise, sempre bom. Olha a quantidade de dano que eu tô dando. Mas eu tô com medo de encostar nele e tomar hit que eu. Aumenta o tamanho do proj... Ah, isso aqui é sempre bom. Esse negócio aqui é bom demais, cara. Tô com medo de encostar nesse cara ali. Indy base, tá? Igual aconteceu da última vez. Celeridade, velocidade de ataque, tá? Pô, podia vir um chupador aqui, né? Chance de crítico. Um chupador, um chupador. Nossa, cara. Olha a quantidade de explica que eu ganhei, tá? Celeridade. Aumento de tamanho, tá? Velocidade de ataque. Projétil adicional. Dano crítico. Meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? Aumento de tamanho. Olha, cara. Só vamos, só vamos, só vamos. Olha, multimão de novo. Projétil adicional. Acabou, né? Não convenhamos que depois... Mano, tá até bugado o som. Olha isso. Daqui a gente vai pegar um shuriken também. Ó, tá bom. GG, GG. Eu falei com você que eu ia passar, né? Eu falei, eu falei. Eu falei com o Tico que eu ia passar esse negócio. XP, ouro, seleção de cartas. Bora pegar análise aqui. 60% de chance. Estátua e frango. Comida aumenta a sua vida máxima em 1.5% até 300%. Diminui lentamente a eficácia após as primeiras 33 coletadas. Tá, vamos pegar. Uma lojinha. Temos 4 mil reais. Dá pra fazer o quê aqui? Dá pra vim cá e pegar? Olha essa feira do sábio. Protege você de todos os danos por 4 segundos após sofrer dano. Tá, vou pegar essa feira do sábio. E daqui vamos pro... Pro boss, né? Cara, o boss. Só vem. Ó, temos aqui a nova, hein? Cara, olha isso. Esse aqui foi o boss mais fácil que eu já joguei na minha vida. Eu tô muito forte, cara. Destrua os elites. Oi? Mano, o boss vai me dar hit kill. Eu não posso me gabar muito. Porque isso não vai dar ruim. Ó, lá vai ele, lá vai ele, ó. Eu conheço aquilo. Eu não vou pegar aquelas XP, não tô ficando maluco. Eu conheço isso. Eu conheço muito esse negócio aí. Ele vai soltar um monte de treco. Olha lá, olha lá, olha lá. Não foi suficiente, meu brother. Cara, eu simplesmente derreti o boss. Gás, gás, gás. Ganha até uma conquista. Olha só. E é isso. World Savings. Terminamos aqui a primeira run depois da atualização de Rogue Genesia. Curti o jogo, curti a atualização. Teve bastante coisinhas novas por aqui. Tô gostando. Vou trazer mais vídeos dele, tá? Bora aumentando os ranks gradualmente conforme a gente vai avançando aqui. E se você chegou nesse vídeo até aqui, não se esquece de descer e deixar a sua inscrição no canal. Deixe também o seu gostei pra fortalecer o trampo feito aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Olha o que eu falo aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.